Olá, Mostrando a Cara começa agora e trazendo pra você uma pessoa que geralmente a gente não vê em programas de televisão. Geralmente são pessoas muito famosas, mas ele é famoso também, porque ele faz a cabeça de muita gente. Ele é o barbeiro Elson Francisco da Silva. Olá Elson, tudo bom? Tudo bem, Gobi. É um prazer estar aqui contigo. Que legal, que bom. Elson, quem é Elson Francisco da Silva? De onde você veio, nasceu aonde? Quem é a sua pessoa? Diz pro nosso telespectador já saber com quem ele está conversando. Eu sou da cidade de Aimorés, que aos 15 anos tive a promessa do meu irmão mais velho pra aplicar naquela profissão que é... Seu irmão era barbeiro? Meu irmão era barbeiro. É uma profissão de família? É, na verdade isso vem lá dos patriarcas, porque papai também era barbeiro, que teve, assim, já em idade já avançada e não teve tempo, né? Quando você nasceu, seu pai tinha quantos anos? 72 anos. Então, é... Aos 72 anos, seu pai ainda fazia barbe e cabelo de muitas mulheres, vamos dizer assim. E bigode. E bigode também. E você, Elson, aí você veio pra Vitória... Perdão. Ou você começou essa profissão já lá em Aimorés, jovem ainda? É, assim, meu irmão me deu uma... Ele falou assim, ó, eu vou te levar pra você um dia pra cortar cabelo lá em Vitória. Você já cortava? Já cortava, já. É porque uma vez eu tentei cortar o cabelo da minha irmã, foi uma desgraça. Apanhei da minha mãe, foi uma coisa horrorosa. O cabelo dela ficou destruído. Aí eu já pensei, essa profissão não me serve. Ó, na verdade, eu não cortava cabelo. Eu falei assim, como é que eu vou chegar lá e vou cortar cabelo? Ele falou assim, vou resolver agora. Fui lá na maleta de ferramenta dele, me entregou uma tesoura e um pente e falou assim, se vira, faça como eu. Quando eu era jovem, papai tinha uma barbearia. Aí quando chegava alguém assim bonito, tipo você assim, de terno, ele falava assim, ó, o barbeiro saiu. Mas quando chegava alguém descalço, com os pés no chão, ele dizia, eu sou o barbeiro. E assim foi comigo também. Eu estando na casa de um amigo, ele falou assim, precisava cortar o cabelo. Seu pai não cortava cabelo de pessoas importantes, elegantes, chiques, ele gostava de atender a pessoa humilde? É isso que eu entendi? Não, na verdade, quando era gente simples, meu irmão se manifestava como barbeiro. Ah, tá. Porque ele não queria estragar o cabelo do bacano, é isso. O pobre coitado já não tem dinheiro, ainda saia de lá com a cara toda estrupiada, cabelo esculhambado. Gente boa aí. É, mas os meus primeiros cortes de cabelo também não foi diferente, né? Porque eu estava tocando até violão, mas porque o barbeiro, o barbeiro também é artista, né? Você que um dia foi num cabeleireiro, foi num salão e saiu de lá achando que fizeram a coisa errada na sua cabeça, bom, você já viu como é que funciona. Deve ser algum aprendiz que eles colocam e você vira o cobaia. E o pior é que paga o mesmo preço, é o que a gente está vendo aqui, né? Aí na verdade meu amigo estava desprovido de algum dinheiro, eu falei assim, eu sou barbeiro. E por ali começou a minha carreira de barbeiro. Comecei estragando o cabelo de um amigo que, um bom motivador, me disse que ficou muito bom. E depois eu tive as críticas em casa, né? Se você tinha 15 anos. 15 anos. Lá em Amorés. E aí você montou seu salão lá, o primeiro? Sim, na verdade eu coloquei um vidro, um espelho na minha janela e comecei a cortar cabelo no quintal de casa. Ali com o tempo eu coloquei uma barbeariazinha na avenida e comecei a minha carreira de barbeiro quando eu pedi ao meu irmão que eu precisava aprender a profissão, né? Aí você veio para Vitória. Quantos anos você tinha? 23 anos. Você já cortava bem? Já cortava cabelos. E hoje você tem a barbearia. A barbearia do Elson é ali no edifício Joana Dark, na Rua 7 de Setembro. Ali na galeria, que é pertinho da pracinha da Rua 7. O Elson, sua clientela, ela é formada de quem? De que tipo de pessoa? Pessoas mais idosas, jovens? Barbeiro é uma profissão histórica ou é uma profissão moderna? A 19 de janeiro se comemora-se o dia do barbeiro. Eu acho justa essa homenagem porque a profissão de barbeiro é histórica, né? Barbeiro, a profissão mesmo de barbeiro começou na Grécia Antiga, ainda na mitologia. Dizem que Apolo, deus das artes, e Ares, deus da guerra, tinham tanto cuidado com a aparência física que eles já começaram a cortar cabelo. Era uma profissão exclusiva de homens. A mulher só vem entrar nessa profissão no século XIX. Aí começam a montar salão e apareceram as mulheres, mas até então era homem. E cabelo era coisa sagrada, né? Não se podia cortar cabelo de um inimigo, assim. Era uma questão de honra apanhar, roubar cabelo de alguém. Hoje você tem loja de peruca, compra em tudo. Agora, quem é seu público? É uma diversidade, né? Você tem uma diversidade? Uma diversidade de clientes, porque eu já estou... Pessoas idosas? Idosas, jovens, inclusive eu. Quarta geração já cortando cabelo. Tem muitas pessoas, de todas as idades, não tem como classificar qual é o público. Como é cortar cabelo do careca? O cara que chega lá, aquele cabelinho assim de lado, três fios que ele puxa, assim, tentando esconder a careca. Mas, para ele, aquilo é o tesouro, né? Ele sonha com ele, não quer que mexa, né? Cuidado, não corta muito. Como é que é isso? Como é que você lida? Porque é muito subjetivo, é uma vaidade muito grande o cabelo. Aí você olha, aquela pessoa que tem aquele cabelo tão estragado, como é que você lida com essas pessoas? Olha, como vocês podem ver, eu também estou ficando bem calvo. Eu tenho conscientizado esses elementos, eu não vou passar por ridículo, né? Às vezes vai numa praia tomar banho, né? Aquilo desmancha. Aqueles três filhos raros. Mas tem gente que tem muita preocupação com esses três filhos. Tem, com certeza, né? São os três filhos únicos. A questão de pouco cabelo é uma maneira mais fácil de ganhar o dinheiro, né? Como é que é isso? Você cobra o mesmo preço, cara? É isso, eu estou pagando. Na verdade, eu... Não tem cabelo, eu estou pagando a mesma coisa de quem tem. Eu acho que devia cobrar um pouco mais caro, porque a gente fica procurando cabelo para cortar. É verdade? Tem que ter lupa, fingir. Nossa, aqui está grande, o cara sai todo feliz de lá, né? É, mas... Já teve alguém que saiu, você cortou, depois voltou, olha, eu não gostei do corte? Aí eu tenho clientes que às vezes falam assim, eu corto cabelo com você há 17 anos, você nunca cortou o meu cabelo do jeito que eu gosto, mas eu continuo aqui porque eu sou muito enjoado e eu gosto de você. Geralmente a maioria sempre volta. Sua mulher lhe diz o mesmo? Mais ou menos, né? Você é muito enjoado, mas eu gosto de você. Se alguém estava falando num bar que comia feijoada, comia feijoada, aí o outro falou, eu também como feijoada todo dia. Todo dia eu como que a minha mulher é feijoada. Aí, Elson... Santo de casa não faz milagre, mas eu tenho... Essa mulher come feijoada todo dia, né? Ô, Elson, o barbeiro é uma profissão rara na atualidade? Eu acredito que sim, porque eu vejo alguns clientes chegando, estou procurando uma barbearia há horas aqui na cidade e não encontro, só encontro salão de beleza. Ainda tem uns conservadores que ainda não sentam em cadeira de cabeleireiros. A maioria dos meus clientes, não sei se é machismo, se são conservadores, né? Ou preconceituosos. Eu não sei dizer... Uma boa parte. É, provavelmente a minha clientela é uma clientela mais machista e preconceituosa, na verdade. Que engraçado o cara que é machista, né? Ele quer ir e ficar no meio de homem, né? É. Eu prefiro a pessoa mais solta, que quer ir a algum lugar onde também tem mulheres, né? Haja um equilíbrio, harmonia, haja um pouco... Porque mulher é arte, vamos dizer, que a natureza, que Deus nos coloca no ambiente. Quer dizer, tem homens que são jararaca, dragão também. Toda arte tem seu erro, claro. Mas aquele cara que quer ir para um ambiente masculino, vai procurar a barbearia do Elson. A sauna gay, né? Vai para a sauna gay, quer ir para o ambiente masculino, vai para a sauna gay. Só tem homem lá. É verdade. Elson, as ferramentas, os instrumentos, antigamente, já ainda nessa Grécia antiga, antes de Cristo. Tem gente que pergunta se já tinha barbeiro naquela época, porque Cristo era cabeludo e barbudo. Fica para você responder. Mas já existia barbeiro. Se cortava as barbas e cabelos com ponta de lançar. Ainda hoje se usa navalha, a navalha moderna. Como é que é essa aparelhagem, essa instrumentação que o barbeiro usa para exercer sua profissão? Quando eu comecei a aprender a profissão, nós já usávamos máquina elétrica, né? Ao contrário que o meu irmão pegou aquelas máquinas... É lá. De mão. De mão. Eu sou um barbeiro de sorte, né? Que já estou usando a tecnologia para favorecer a vida do barbeiro, que é uma profissão tão antiga, mas com tantos equipamentos modernos, né? Então, eu... Você usa todo tipo, mas eu vejo você usando também navalha, navalha com gilete. Existem pessoas que preferem fazer a barba com a velha e antiga navalha, aquela da lâmina comprida? Sim, acontece muitas das vezes, chega algum cliente e fala assim, ah, eu gosto de usar navalha. Mas hoje a vigilância sanitária, ela não permite mais navalha devido ao alto índice de contaminação. Hoje eu uso navalhete e as lâminas são descartáveis. Usei uma lâmina que eu uso em você, ela não será usada em mais ninguém. Mais dez pessoas. A profissão de cabeleireiro, maquiador, barbeiro foi regulamentada no ano de 2012, em janeiro de 2012. A partir daí, ela passa a ser uma profissão submetida às leis vigentes. Também o controle sanitário. E o Elcio acabou de dizer que ele também tem esse cuidado com o seu instrumental. Bom, mostrando a cara, faz um pequeno intervalo e volta já já para você saber direitinho tudo sobre a profissão de barbeiro. Não é de trânsito, é de cabelo. Mostrando a cara, volta agora, entrevistando o barbeiro Elson Francisco da Silva. Ele que tem a barbearia ali na galeria do edifício Joana d'Arc, na Rua 7. Elson, salão de beleza, existe um folclore, ou não sei se é verdade, porque não é muito um local que eu frequente, apesar de ter grandes amigos, empresários, que atuam na área. É um local de fofoca. Ou o povo diz. A barbearia também. Já que você diz que a barbearia é machista, então é um recinto, de certa forma, que os homens frequentam mais, preferem. É uma profissão para machos. Como é? Existe fofoca? O cara tem o barbeiro um pouco como o psicólogo dele, o psicanalista, ele se abre, reclama da mulher, dos filhos, do amigo, o que levou calote, o do patrão. A barbearia é também um espaço desse tipo de conversa? É tudo isso e mais um pouco. É? Qual a história mais cabeluda que você já ouve, Elson? Eu gostaria muito de dizer... Não precisa dizer de quem, conta só a história. Tem muita história. Lembra de uma assim aí agora, uma que te deixou assim meio... Como eu vou dizer? Tem tantas, né? Sim, eu sei que tem tantas. Você consegue lembrar de uma? Ele não quer se comprometer, o cara é esperto. Mas pode falar, só não dizer o nome. Acontece, olha, tem um senhor que hoje ele está com um autor, Alzheimer, né? E ele encontrou um amigo na barbearia e perguntou... Não vou dar nomes, né? Ele falou assim... Ele lembrou de alguns amigos da época de quando ele era jovem e falou assim... Vou dar alguns nomes fictícios aqui. E José? E respondeu... José sou eu, o nome fictício é o meu. José Luiz, boa. Ele falou assim, José? José morreu. Aí ele morreu, diz o homem que estava com Alzheimer. E foi e perguntou... E Joaquim? Ah, Joaquim está bem. Ah, que bom. Tem muito tempo que eu não vejo. Aí daqui a pouco ele perguntou para o José de novo. E José? Aí o amigo, com toda paciência, sabendo, né? Da situação, problema de saúde, né? Mental. E ele falou assim... Ah, José morreu. Aí ele morreu? Ah, vou parar de perguntar. Porque esse povo gosta de morrer. Mas e fofoca? Já teve o cara que chegou dizendo... Pô, minha mulher me traiu, foi abandonado. Ah, meu filho, meu patrão, não... Poxa, meu patrão, vou matar aquele cara. Existe, é um espaço também de confissões. Além dessa... Isso aí é uma manifestação causada por uma doença degenerativa do cérebro. A gente até tem um respeito por isso. Mas eu pergunto, fofoca mesmo. Socorro. Não estou dando conta mais da mulher. Ó, já estou sem potência. Tem um azulzinho aí. Tem gente que diz que barbearia sendo distribuição de Viagra também, né? É, na verdade. Isto é verdade? É verdade. Eu tenho cliente de... Como eu tenho um público muito já de idades, como diz a melhor idade, né? Muitos deles dizem que não é melhor idade coisa nenhuma, porque as juntas já vai endurecendo. Eu tenho um senhor que uma vez ele tomou um cialice, né? O que é moda hoje, né? Os velhos hoje estão ficando... O jovem também está tomando. Sim, mas a maioria dos velhos hoje são os velhos namoradores, né? Ele disse que tomou um cialice e que ele mancou, né? Por dias, né? Porque ele sentiu. Isso não é história. A perna direita dele endureceu. Né? Coitado. E foi motivo de gozação na barbearia, né? Só perna que endureceu. Sim. Aí ele tomou um susto muito grande e passou a não utilizar esse tipo de remédio. Passou a usar a perna na hora do ato sexual, então. Com certeza ele levou a perna junto. Eu acho que dá legal, não sei. Deve ser. Até o câmera está rindo aqui, o pessoal. Eu acho que eles já tiveram isso. Será que não tinham que usar? É certamente é porque ele ainda não está precisando do cialice. Aprenda isso com o pessoal com mais experiência. Se você não consegue usar o seu membro, o seu órgão sexual, use o calcanhar. Já é um bom começo. A mulher pelo menos vai ficar feliz. Você nem tanto, mas a mulher vai. Na verdade, a barbearia é um confessionário. Ela é um... O barbeiro, às vezes, ele trabalha como analista, psicólogo. Ele é tudo isso. A gente já ficou com raiva de você depois de se olhar no espelho? Pô, não ficou legal, cara? O cabelo não é assim? Isso acontece? Sim, acontece. Não com tanta frequência... Claro, senão você não estava na profissão, né? Com certeza. Não é com tanta frequência que eu praticamente herdei uma clientela de 40 anos e eu devo ter algum mérito, porque eu ainda tenho conservado gerações na minha barbearia. E tem aquele cara que quer que você dê um jeito, mesmo quando não tem jeito, a cabeça dele? Olha, quando há bastante matéria, prima, cabelo, é possível fazer bons cortes e mudar a aparência da pessoa totalmente. Qual a vantagem de um barbeiro diante de um cabeleireiro? Existe? Na verdade, o cabeleireiro hoje, em questão de remuneração, ele fica bem mais favorecido do que o barbeiro. O cabeleireiro ganha mais do que o barbeiro? Ganha mais. Quem cobra mais, o cabeleireiro ou o barbeiro? O cabeleireiro. Eu acredito também, sim, porque a profissão dele requer bastante experiência com os produtos, né? Então, ele tem uma maior responsabilidade de fazer com que o cliente saia satisfeito para não ter problema judicial. Porque nós vemos várias pessoas movendo processos através de... Erros, erros de produto. De produto. Então, você não usa, ao seu lado profissional, quer dizer, o barbeiro, ele utiliza menos produtos químicos, é só a questão do corte, a parar, é uma questão de higienização. Justamente. O barbeiro, ele não usa produto químico algum. Talvez alguns cremes que têm algumas peles de alguns senhores que é bem sensível, usa um produto mais específico para a pele dele. O que deve fazer o nosso telespectador para cuidar melhor do cabelo dele? Aí, dá umas dicasinhas para as pessoas. Olha, eu acredito que para você ficar de bem com a vida, você deve frequentar o barbeiro pelo menos uma vez por mês e deixar de raspar o cabelo em casa, porque não fica bonito. Afinal, você está mostrando a sua cara, né? E tem tudo a ver com esse programa, mostrando a cara. Então, se você for no barbeiro, você vai ficar, por exemplo, a gente pode tirar agora aqui um exemplo, o nosso câmera, né? Já poderia visitar a barbearia para a gente fazer esse rosto ficar mais bonito, né? O cara já está querendo tirar dinheiro dos outros aqui. Você é cuidado, você é em casa, hein? Você vai acabar aí no salão dele. É verdade. Você pode ter cabelo de criança também. É mais difícil? Eu tenho um cliente que ele fala que muitas das vezes a pessoa tem que fazer uma barba no barbeiro, eles falam que quem usa barba é produto de parteira, né, Gobi? Porque quando nasce, a parteira fala assim, ó, seu filho é homem. Aí ele cresce com aquele negócio de seu filho é homem, seu filho é homem. Depois cresce e quando começa a gerar uma dúvida, eles deixam uma barba. Ele está querendo me prejudicar, né? Esses dias eu soube de um parco aí que nasceu a criança. Quando o médico deu um tapinha, o neném veio dizer, ai, em vez de chorar. Aí ficaram na dúvida, né? O que é? Não é bom definir o sexo assim. Ainda agora temos uma delegada no Brasil, né? Que era delegado. Eu mandou isso hoje em dia, isso aí, questão de sexo. Sexo é aquele que você tem na cama com quem você está, a hora que você está. É uma escolha sua. Sem dúvida alguma. Amor é outra coisa. Hombridade, integridade, caráter. Não depende do modo como você faz o sexo, como você faz seu ato sexual. Você tem esse prazer. É claro, se esse prazer for associado ao amor, a um companheirismo, a uma parceria, sem dúvida é muito melhor. Elson, nosso programa vai chegando ao fim, estou certo? E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Sua câmera ali, ó. Eu quero desejar a todos os capixabas um feliz ano novo e que a barbearia seja frequentada por você, que é a barbearia do nosso apresentador, nosso ilustre, Gobi. É um prazer ter você lá na barbearia. O cara está tão rico que ele às vezes nem chega no salão mais. Eu posso dizer que eu estou rico mesmo, porque eu sou cercado de excelentes pessoas cujo e o Gobi faz parte desse grupo de amigos. Barbeiro e baba-ovo, famoso também, conhecido. Bom, gente, feliz ano novo dele. O ano está quase no meio. Já estamos com tudo estourando por aí. E mostrando a cara. Fica aqui. Depois volta com mais gente interessante. Gente que geralmente você não vai ver. Um programa baba-ovo de entrevista. O nosso programa não. A gente mostra a cara mesmo. Muito obrigado por você estar aí com a gente. E assista o próximo Mostra da Cara, porque ele vem arrebentando. Tchau. A gente mostra o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL